Olá, todo mundo! Meu nome é Marcelo e bem-vindos ao Embromation! Dá um joinha neste vídeo. Sapeca o like, sapeca o joinha neste vídeo e em todos os outros vídeos. São todos para você. Eu quero te abençoar. O nome da música é A Sky Full of Stars. A Sky Full of Stars. Um céu cheio de estrelas. Poderia ser um céu estrelado, mas existe uma palavra para estrelado que é story. A Starry Sky é um céu estrelado. Nesse caso, A Sky Full of Stars. Um céu cheio de estrelas. Algumas vezes, a tradução literal funciona muito melhor do que uma tradução contextualizada. Eu gosto muito de ir para o literal para eu ter essa correlação das palavras, principalmente quando eu estou aprendendo. E aí depois, quando eu já captei, eu já internalizei a letra da música, eu vou tentando e vou decifrando a música, o contexto, o conteúdo, o significado. Entendeu? Então não se preocupe. Se você, ao traduzir uma música ou traduzir um texto, você se apega ao literal, não se preocupe. Esse é o início. Para você que está começando, é assim, tranquilo. Não se preocupe. Por exemplo, nesse caso, pela ideia da música, ele quer dar a ideia da magnitude do céu. A quantidade de estrelas que existem no céu. Então eu acho que falar um céu cheio de estrelas é mais legal do que um céu estrelado. Céu estrelado meio que perde a intensidade, né? Quando você vê um céu do interior, né? É um céu lotado de estrelas. Essa é a ideia. Bora para a tradução? Efeito Chapolin. Então, a primeira estrofe diz assim. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Porque você é um céu, porque você é um céu cheio de estrelas. Esse cause, apóstrofo cause, é a contração de because, ok? Então, música, por ser coloquial a linguagem e para ajudar na métrica da canção, né? Do ritmo, eles abreviam e tomam liberdades gramaticais. Que é o caso aqui. Cause you're a sky, porque você é um céu. Cause you're a sky full of stars. Porque você é um céu cheio de estrelas. I'm gonna give you my heart. I'm, I am. I'm, eu vou. Gonna. Gonna é a forma coloquial de going to. I'm gonna give you my heart. Eu vou te dar meu coração. Então, você vê que isso aqui é uma frase inteira. Uma sentença. Então, ele inverteu a ordem, né? Dos fatores aqui. Então, para mim, a ordem aqui seria. I'm gonna give you my heart, cause you're a sky full of stars. Eu vou te dar meu coração, porque você é um céu cheio de estrelas. Ele continua. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Porque você é um céu, porque você é um céu cheio de estrelas. Cause you light up the path. Cause, because, you light up. Pode ser light up, light up. Light up the path. É interessante aqui porque o inglês britânico, path, esse é o inglês americano. O inglês britânico é path. Path. Que rima mais com stars. Stars, path. Cause you light up the path. Ou, em inglês americano, cause you light up the path. Path. Exagere na língua entre os dentes. Seja você iniciante, intermediário ou avançado. Isso vai te ajudar muito na hora de diminuir para uma língua normal, para uma língua suave entre os dentes. É melhor você iniciar exagerando na mecânica da boca, para você realmente pegar aquela estrutura da pronúncia. Path. Você tem que achar ali o ar passando entre a língua, entre os dentes e a língua, e ficar naquilo ali. Cause you light up the path. É porque você ilumina o caminho. Então, porque você ilumina o meu caminho. Porque você é um céu cheio de estrelas. Você ilumina o meu caminho. Aí ele vai para um hook, um refrão, né? Não é bem um refrão, mas ele é meio que uma chamada da música. Um ponto alto, né? Ele diz assim. I don't care. Go on and tear me apart. I don't care. Não me importo. Go on and tear me apart. Vai em frente e me rasgue. E me quebre em pedaços. Esse go on é quase que um desafio. Go on, ok. Tipo assim, vai? Não, vai lá. O casal está brigando ou está acontecendo alguma coisa. Mas ok, não. Você quer ir? Então vai. Go on. Tipo assim, go ahead. Go on and tear me apart. É vai em frente e me rasgue. Me estraçale. Me quebre. I don't care if you do. Eu não ligo se você fizer isso. Eu não ligo se você me quebrar, me rasgar, me machucar. Por que que eu não ligo? Aí ele explica. Cause in a sky. Porque em um céu. Cause in a sky full of stars. Porque em um céu cheio de estrelas. I think I saw you. Eu acho que eu vi você. Eu acho que eu te vi. Ele usa o passado nessa primeira versão do Hulk. I think I saw you. Eu acho que eu te vi. Por isso que não importa se você rasga, se você quebra o meu coração, a minha vida. Mas num céu estrelado. Você é um céu estrelado pra mim. E você ilumina meu caminho. E um céu cheio de estrelas com tantas estrelas iguais. Eu acho que eu vi você. E aí ele vai pra segunda estrofe e ele começa repetindo. Cause you are a sky. Cause you are a sky full of stars. Porque você é um céu. Porque você é um céu cheio de estrelas. I wanna die in your arms. I want to die in your arms. Mas quando você fala rápido é I wanna... I wanna... You can use I wanna. I wanna die in your arms. Eu quero morrer em seus braços. Porque você é essa pessoa tão iluminada. Essa pessoa que ilumina o meu caminho. Eu quero morrer nos seus braços. Eu quero me desfazer nos seus braços. Eu quero terminar a minha vida nos teus braços. Cause you get lighter the more it gets dark. Porque você se torna mais clara quanto mais escurece. I'm gonna give you my heart. Eu vou te dar meu coração. Aí ele repete o hook. Esse refrãozinho. Mas com uma diferença no final. Ele diz assim. I don't care. Go on and tear me apart. Não me importo. I don't care. Eu não ligo. Eu não me importo. Go on. Vai em frente. Tear me apart. And tear me apart. E rasgue por inteiro. Me rasgue. Me quebre. I don't care if you do. Eu não ligo. Não me importa se você fizer. Se você me quebrar. Cause in a sky. I. Porque em um céu. Cause in a sky full of stars. Porque em um céu cheio de estrelas. I think I see you. Eu acho que eu vejo você. Aquele mudo tempo verbal do primeira versão do refrão. Do hook. Ele diz. I think I saw you. Mas agora é. I think I see you. E aí a música termina com outro. Em termos musicais. Outro. É o contrário de intro. E aí como intro. É uma abreviação. Um apelido de introduction. Né. De introdução. Ele ficou intro. Outro. Né. Mas a gente sabe que não existe outroduction. Mas é daí que vem. Essa ideia. Então é a saída da música. É a parte final. E aí ele diz assim. Cause you're a sky. Ai. Porque você é um céu. You're a sky full of stars. Você é um céu cheio de estrelas. Such a heavenly view. Such a heavenly view. Que visão celestial. You're such a heavenly view. You're. Que é a contraração de you are. Such a heavenly view. Você é uma visão tão celestial. Esse such a. Ou such a. Ou such an. É uma expressão que dá uma intensidade. A algo. Ou a um adjetivo. Então por exemplo. Você pode usar na brincadeira com um colega. Com uma amiga. Com um chegado. Tipo. Man you're such a dork. You're such a nerd. Tipo. Cara você é tão nerd. Você é tão cdf. Ou. Ou you're such a kind person. Você é uma pessoa tão carinhosa. Tão gentil. Ou você pode usar as situações. Ou qualquer outra coisa. That's such a shame. Né. Uma situação. This is such a shame. É tipo assim. Isso é uma vergonha tão grande. Dá uma intensidade maior. Ao what a. Que você tá na verdade. Tá apontando pra algo singular. Pra uma situação. Né. Such a shame. É uma situação única. E aí ele volta pra música. Ele canta mais esse outro. Canta mais um pouquinho do resto da música. E é isso. Mais uma vez obrigado pela sua audiência. O objetivo do Embromation. É te incentivar a aprender inglês. Da forma mais divertida possível. Ouvindo música. Se você gosta da ideia de aprender inglês com música. Assine o canal. Aperte o sininho. Dê um joinha. E espalhe pros seus amigos. Suas amigas. Valeu? See you later. Alligator.